Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá para o Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora. O Brasil, o público, é mental, é louco. Eu estou acionado. Eu gostaria que os fãs esvéditos eram assim, ou qualquer outro grupo de Europa. Mas o Brasil, eles têm a melhor crowd no mundo, hands down. Não há nem um debate para ninguém. A voz é transparente, sempre o povo do céu e o nome de mim. Ai, ai, todo o céu é o resto, é o resto. O Brasil, 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 o Brasil. Oh, it's something special. Oh, é isso. Está ligado nela? Então toma, está ligado? Toma, está ligado? Toma. Yeah! Yeah! Bravo! E meu flanso! In come the Brazilians. And they are going into it. This order shotgun. This is the ideal spot for it. Will it accomplish anything? No, it's dead right away. Perfecto. Back of the bombsite. Needs to hold on. The cavalry are not here yet. The reinforcements. Oh, they're just arriving. And they're all cut down. Fury are on as well. Oh, man. Listen to this arena sing. And they're on as well. Yeah. Oh, 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 yeah. Você sabe que vai acontecer. E eu concordo com você, você pode só colocar 0 volume e jogar o jogo. Só para você ter isso. Só para você ter isso. Eu nunca vi percebiu algo assim em meu vida. Há razões para que eles tenham concertos nessas ruas, e há razões para que nós estamos fazendo esse show hoje. O Acoustics 3, o Acoustics. Eu não acredito que isso é um turno de Counter-Strike. Continuando, shaking, calling a noisemaker. Mano, isso está caindo. O que é? Vamos lá! Eu espero que você veja essa. A absoluta legenda do jogo. E não é uma pessoa melhor para estar aqui, no público, agora. Oh meu Deus, isso é incrível. Isso é um W. Dá para fazer essa smokezinha, clicar? Vamos ter fé, confia no Cacerato, confia no Cacerato. Vai direto, Cacerato. Vai direto, Cacerato, vai direto. Cacerato, vai direto. Yeah! Cacerato! Dá para ver o que vai acontecer, Gal. Dá para ver, mano. Hoje tem clutch do Cacerato, está aí. Logar muito, mano. Colocou o cara lá para baixo. Uma kill para o centro. Acabou. 2 kills para o Yuri. 3 kills agora. 4 kills. Vamos! 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 Um vai morrer! Um vai morrer! Um vai morrer! Vamos! Vamos! 1. 2. 2. 3. 2. 2. Primeiramente, a gente está aqui por vocês, o show que vocês estão fazendo é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, de verdade, eu nunca vi isso, é uma história de vida que eu nunca vivi antes e a gente vai acreditar até o final e a gente vai ser campeão por vocês, aqui é Brasil. Vamos! Vamos! Como é que é? Coleira! Coleira! Honemas! Back to the team! Mexico! Oh,好吃! Vite! Morit theoriza! Vite! 24 hectáreas. Aporto igual Evet. Endate a separação. Super doit. � Vecto, a shot from his demise, a shot from death, can he survive? Tucked him back behind the box, his buying time, seconds remaining, he hits ahead and he might silence this whole stadium with a few seconds to spare. Oh, runs him down, but I think the court decides it. It's so close, everyone waits, everyone waits. Oh, got it! The last second debuts! Chord's cut, and it's not just our vocals. Rio roars! It's done! Oh, second earlier, Sibble would have found a five on four. But these openers have all come up in favour of Fury on the T side. A solo B play, Electronic has slipped right by them by accident. It's only for Vecto, he needs help, but they're going to save it. There's not even someone to bury the body. It's Vindager, he's in your form before you've even left it. Drops alongside him, fighting every step of the way. Save reaches, double digits, and Fury on to 15. It's meant to be forged in the fires of Brazil and eviscerating major champions on the other side. Back-to-back grand finals for Na'Vi, no longer have their sights set. A middle, insane, quiet all the way, till the very end. Now roaring to life! Two more kills for Fury, and they've seen this man at shore. This is it. You're never going to get a better opportunity. And Fury at Graspit with ten fingers, both hands, a major semi-final in the palm of it, and Perfetto accepts his goal. Oh, no! They did it! They're going to the semi-finals! Fury are able to beat back against the best! And I don't even know if you can hear me right now, so they'll just take it in! Yeah! I'm sorry! I'm sorry! Amém.